Reportagens investigativas, entrevistas e curiosidades. O ALTV 2ª edição é um telejornal dedicado aos principais acontecimentos da capital. Líder de audiência em seu horário de exibição, o telejornal é feito por profissionais determinados a traduzir para o telespectador as tendências do Estado. No ALTV 2ª edição, há um aprofundamento das principais notícias que ocorreram durante o dia. Sempre registrando as denúncias com um olhar diferenciado sobre o que acontece em todo o Estado. Assim é o ALTV 2ª edição, buscando permanentemente a notícia exclusiva e a apuração rigorosa dos fatos.